Acha-se! Ai! Na verdade, a menina era uma linda e maravilhosa princesa. Olhou bem para o cavaleiro e viu que ele não era de se jogar fora. E resolveu levá-lo para o seu castelo particular. Palenha história! Palenha história! Palenha história! Palenha história! Palenha história! Palenha história! Chegando ao castelo, os preparativos já tinham sido feitos. Que preparativos! Do casamento, ora! Não contavam com minha astúcia? Não contavam com minha astúcia! Não contavam com minha astúcia! Não contavam com minha astúcia! Não contavam com minha astúcia!